Olá meus amigos que acompanham o nosso canal, um grande abraço. Olha só, a operação da Polícia Federal e CGU cumpre mandados de investigação, aliás, investiga compra de respiradores superfaturados para hospitais de campanha em Natal, Rio Grande do Norte. Então a operação rebotalho, né, rebotalho, foi defragada, deflagrada na manhã desta quinta-feira, dia 1º, isto ontem, ontem quinta-feira, dia 1º, né, e cumpriu um dos mandatos de busca na sede da Secretaria Municipal de Saúde da capital. Então tá aí os carros, visitando aí, né, os corruptos que deveriam ter sendo investigados aí nessa tal, nessa, nessa tal CPI, né, esse lixo de CPI que tá aí. Aí diz assim, ó, uma operação defragada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da República, CGU e Ministério Público Federal cumpriu mandados nesta quinta-feira, dia 1º de junho, em uma investigação sobre supostas irregularidades na compra de ventiladores pulmonares, né, no caso, expiradores, né, para o hospital de campanha de Natal. Os equipamentos seriam superfaturados e usados. A Operação Rebotalho cumpriu quatro mandatos de busca e apreensão nos municípios de Natal, Aparecida de Goiânia e Goiânia, no estado de Goiás. Segundo a Controladoria Geral da União, a investigação aponta irregularidades na aquisição de 20 ventiladores pulmonares pela SMS, no valor de R$ 2.160.000,00, que seriam utilizados no hospital de compra, de campanha, tá isso? Da capital, eh, montado durante a pandemia da Covid-19. Tá aí, tá o vídeo que demonstra tudo. Então, é isso aí, gente. Um abraço. Vai pensar em entrar aqui, que é pelo G1, viu? Rio Grande do Norte. G1, Rio Grande do Norte. Portanto, é a fonte desta informação. Um abraço pra você, fica ligado. E a gente terá mais informações sobre, de repente, aí, o desfecho, né, desse aqui. Em breve, eu estarei também com vídeos ao vivo. Tem, é, parei, né? Mas eu deixo meu abraço aí aos amigos que acompanham nosso canal no YouTube, tá, gente? Um abraço. Deus abençoe a todos. Tudo de bom, amigo patriota.